Ah, mas agora preteou o pé do galo mesmo. O Faustão achou que ia ficar até o final do ano no programa dele. Mas a Globo fez a papelada e mandou o Faustão capar o gato de lá. Mas também o Faustão é brasileiro igual nós mesmo. Entrou no aviso prédio, já meteu um atestado. E digo mais vocês, nem programa de despedida vai poder fazer, viu? E é aí que as turmas cagou perna abaixo. Onde já se viu depois de 30 anos e lá vai fumaça e não vai poder despedir dos treles precta. Os preles trecta, os treprestrego. As turmas que assistiu o programa dele. Ah, cagados que eu esqueça. Quando você termina o namoro, você despede? Não despede, filho. Você manda o outro é pro raio que eu parto. Você quer distância. Quando você é demitido da empresa, você vai despedir do patrão, abraçar, beijar. Não vai, filho. Você arruma um advogado pra aponhar a empresa no pau na outra semana já. Quando você vai embora do churrasco, sabe churrasco? Você tá indo embora. Você vai dar tchau pra todo mundo? Não vai dar tchau pra todo mundo, filho. Porque a coisa que mais dá ranço na vida é despedir das turmas na festa antes de ir embora. E todo mundo fica falando. Mas já vai, filho. Fica mais um pouco. Espera passar um café novo. Quando você vai no velório, você despede do morto que morreu? Não despede porque o morto tá morto, filho. Não vai escutar o ser. Quando você muda de cidade, você vai embora pra outra cidade. Você vai na prefeitura da Tchaupa ao prefeito? Não vai, meu filho. Você não vai lá dar um abraço no prefeito. Chorar. Quando você troca de carro, você faz uma festa de despedida pro carro velho? Mas é claro que não faz, meu filho. Então por que diante que o Faustão tem que fazer o último programa pra despedir das turmas? Ah, vá lamber sabão. Ó campeão, dá um joinha e inscreve no canal se você ainda não for inscrevido. Isso ajuda muito nós. Ah, e aperta no sininho também pra você ficar por dentro dos vídeos novos.